Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. É comum que na primeira infância e até as crianças mais velhas um pouquinho, rejeitem determinados alimentos pela cor, pela característica. Então o ideal é que os papais, que as mamães tenham paciência nessa introdução. Introduzem e ofereçam um alimento de cada vez, experimentem formas diferentes e comam junto com seus filhos. Afinal de contas, nós somos o reflexo para os nossos filhos. Então, se o seu filho tem uma resistência, tem uma dificuldade para se alimentar ou com determinados alimentos, seja paciente, não brigue, não insista, alterne a forma de preparo e coma junto com ele. Vai dar certo! Você ouviu Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma